Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está reforço e o mar não quer se acalmar Quando as horas do vento se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus mãos com o meu Mas prefiro com o meu Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti E este é o vento em ti Eu creio em ti Quando você sente medo Do teu lado eu me choro E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Que eu sei o tempo certo Pra vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois chega em virar pra você Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido Só sorrir O que é? Que eu sou bem Não é pra ele melhor Mas só eu sei Só eu sei E o amanhã Não é pra ele Ele só tem Pra ele Eu abralhar Eu Subir Pois dá pra mim Ainda fui proibir Eu fui proibir Eu fui proibir Descansa, descanse, amém Parece que nos momentos mais difíceis Deus te calma Você ora, você chora, você chama Mas parece que Ele está distante Mas escuta Hoje Deus te trouxe aqui Porque queria sussurrar no teu ouvido E te lembrar daquilo que você já sabe Sabe o que é? Eu fui proibir Eu fui proibir Eu fui proibir Eu vou ver-te Eu vou ver-te Descansa, 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 vem Descansa, descansa, vem Eu vou ver-te